Olá pessoal, vamos fazer mais uma leitura de um preview dos devs do Fasmofobia, dessa vez falando sobre as evidências ultravioletas, que vão englobar as digitais, as pegadas dos fantasmas, e quem sabe mais uma ou outra coisa que eles venham a inventar por aí, sei lá. Eu tinha visto um vídeo que foi feito por um youtuber holandês, catando disso mais cedo hoje, mas não tem nada como a gente ler por nós mesmos a própria coisa, né? Então, agora, mais cedo quando eu vi o vídeo, isso não estava disponível para mim ainda, mas no Steam. Eu não sei porque, acho que talvez seja definido uma hora, quando chegar a tal hora, o post fica disponível, e como ele está horas à frente, porque ele está na Europa, não sei, mas ele sempre pega antes esses previews do que eu. Então, agora está disponível, então eu vou fazer um videozinho para vocês. Não sei se vai dar tempo de eu fazer um jogo depois disso, mas eu estou tomando um cafezinho, tá? Para dar um gás. Porque quem viu o último jogo, viu o estado miserável que eu estava no final, eu quase esqueci de não vocês investigam, falar quais foram os resultados no final. Me desculpem, o som não estava muito legal no vídeo, mas foi por uma discação da minha parte. Eu conferi tudo no software de gravação, estava tudo certinho, mas eu não tinha reparado em uma mudança que geralmente eu faço, em uma verificação que eu faço quando eu vou gravar, que eu verifico o volume da minha TV, porque o meu microfone, ele fica mais perto da TV do que eu fico da TV. Então, dependendo do volume da TV, se eu não tomar cuidado... O volume para mim vai ser o mesmo, mas no microfone, como eu não sei a comparação do volume que está sendo captada a minha voz, porque as duas vão aparecer na mesma barra, eu não vou reparar isso na hora que eu estou gravando, porque é a barra do microfone. Então, eu não reparei que o som do jogo estava mais alto do que eu coloco, mas não era realmente o som do jogo como captado. Esse estava num volume normal que eu sempre uso. O problema foi o volume da TV. Eu estava cansado, eu não conferi o volume da TV, e eu havia assistido anteriormente um vídeo que havia sido gravado em um volume muito baixo, então eu tive que aumentar o volume da TV para isso. E aí, eu esqueci de voltar ao normal depois, fiquei usando ali boa parte do tempo sem... sem notar a diferença do que normalmente eu coloco para gravar, porque estava cansado, não pensei nisso. E aí, quando eu ouvi a gravação, eu falei, é, agora não tem muito o que fazer. Não falei nada de extrema importância, então não tem nada, assim, de grande prejuízo. Vamos lá. Primeiro lugar, no comecinho, antes de falar em ultravioleta, eles já colocam que o que eles vão falar aqui é tudo trabalho em progresso e pode mudar até drasticamente até o momento que vai ser lançado, né? O lançamento disso deve ser em julho, gente. Eu não sei a data. Eu estou indo pelo post que eles fizeram antes do... do progresso deles lá. Eles prevêem o update para julho, pode mudar a data, né? Pode ocorrer algum acaso, algum problema, enfim. Não acredito, porque já não é tão distante assim. Quando a previsão é muito mais distante, é mais fácil haver algum tipo de problema. Mas quando está muito perto, é difícil que haja algum acaso muito grande. A não ser que eles descubram algum erro muito grave em cima da hora, coisa assim. Então, a gente deve ser bem em julho, eu imagino. Mas tudo pode mudar, tá? Isso é um preview deles. Então, a gente... eles estão tentando saciar a nossa curiosidade, a nossa gana por informação. Eu estou louco para ver esse update novo. Vai mudar bastante o jogo. Tem coisa que eu estou muito ansioso. Para brincar com as ferramentas novas, enfim. Vocês devem estar da mesma forma. Quem gosta do FASMO deve estar no mesmo gás. Mas eu não ligo muito para a questão do nível lá e do badzinho. Isso aí, para mim, é o de menos. O que me importa é eu me divertir com o jogo. Vamos lá. Ultravioleta. As digitais têm sido um dos tipos de evidência mais confiáveis em FASMOFOBIA. Mas nós achamos que algumas coisas precisam ser ajustadas para fazê-las parecerem mais imersivas, mais divertidas em certas situações. Nós estamos olhando para você, ginásio da High School, e mais interativa. Espera aí, pessoal. Eu já venho. Preciso só resolver uma coisinha rapidinha. Eu já venho. Vocês não vão ter nenhuma demora aí, mas eu vou levar uns minutinhos. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Estou de volta. Vamos lá. Para vocês não demorou nada, porque eu desliguei aqui. Mas eu tive que lidar com uma coisinha rápida. Nada de grande importância, mas ia ser uma coisa que ia ficar me incomodando se eu não resolvesse rapidamente. Então, vamos lá. Se fosse ao vivo, eu deixaria para depois, mas com a gravação, eu podia parar, eliminar esse assunto da minha cabeça e dedicar minha atenção completa a vocês, né? Melhor assim. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos renomear fingerprints para outra violeta. Ok? A razão principal disso é... Permitir conseguir as fingerprints em áreas mais abertas, que são muito frustrantes para os jogadores. Como eles citaram mais acima, o high school gym, o ginásio da escola lá do ensino médio. Porque eu imagino que todo mundo já tenha passado por isso em algum momento na high school. Se você pega um fantasma que está no gym, no ginásio, se for um fantasma de fingerprint, você se lascou. Porque não vai ter muito local onde ele possa deixar as digitais, dependendo da posição dele dentro do gin. Porque não vai ter objetos que ele possa ficar tocando, para deixar as digitais, e a coisa é imensamente frustrante para quem joga. Eu estou comentando isso porque eu imagino que nem todo mundo tenha passado por essa situação específica. Mas eu imagino que a maioria de vocês tenha passado, ou possa pelo menos entender, com base em alguma outra situação similar. Mesmo que não tenha exatamente isso acontecido com você, né? Se o seu fantasma se recusa a se mover para algum lugar que tenha portas, ou outros objetos que ele possa interagir, você talvez nunca consiga a evidência. É o que eu estava falando para vocês. Para remediar isso, se o fantasma pisar numa pilha de sal, agora ele vai deixar pegadas, se ele tiver evidência ultravioleta. Fantasmas não ultravioleta vão pisar na pilha e dar a você a foto inicial e as Wraiths nunca vão pisar na pilha. Na pilha de sal, né? Num montinho de sal ali. Se o fantasma for uma Wraith, nunca vai pisar no sal. Se o fantasma pisar no sal, mas não for de ultravioleta, ele só vai dar a marca inicial. E se for um fantasma de ultravioleta, ele vai deixar o rastro como a gente está acostumado. Tá? Próximo. Nós entendemos que as fotos de fingerprints e footprints nunca fizeram muito sentido. Você olha a impressão com a sua luz ultravioleta, coloca a ultravioleta de lado e tira a foto de nada. Com a progressão 2.0, nós vamos modificar a ultravioleta. Quando você jogar a luz ultravioleta sobre as digitais ou pegadas, você vai ver logo de cara. Mas, em adicional, a luz irá carregar a digital ou a pegada. E depois que você colocar a luz UV de lado, essa marca vai ficar visível por um curto período. dependendo de quanto tempo você carregou ela, permitindo que você possa tirar fotos. Pra quem não está familiarizado com isso, a gente já tem há muito tempo, inclusive eu tenho num livro de RPG, o Wraith The Oblivion, do World of Darkness. Eu tenho a primeira edição, a primeira edição brilha no escuro. se você deixasse ela na luz branca, carregando por um tempo, quando você apagava a luz, parte da capa do livro ia brilhar como as digitais brilham, as pegadas brilham no fasma. Era um brilho fantasmagórico, como eles fazem aí com UV. Tá certo? Era o mesmo tom esverdeado aí. Mas, enfim, desculpa por essa pequena anedota comparando aí, quem não gostou, mas... E enquanto o produto químico ali foi sensibilizado, no caso do livro, pela luz, enquanto ele ainda estiver guardando um pouco nessa carga, como eles chamam, ele vai brilhar por um tempo. depois vai haver a perda de energia, né? E o brilho vai se esvair, que é o que vai acontecer aí com a gente. A gente vai ter que iluminar as digitais por um tempo. Vocês podem ver aí na imagem, já que... ele chega ali com o glow stick, ilumina as duas digitais. Aí ele tira o glow stick, e... e aos poucos, as digitais vão apagando. Pelo que ele coloca ali, claramente daria tempo de você trocar pra câmera e bater uma foto rápida, sendo que ele não ficou tanto tempo assim com o glow stick. E o glow stick vai ser a UV mais fraca que tem no tier deles. Eles vão falar disso mais à frente. Eu sei porque eu vi um vídeo lá do tal youtuber, que eu já falo pra vocês algumas vezes, tier 1, exatamente agora que eles vão falar isso. Tier 1 é o glow stick. Depois de trocar... Não, desculpa. Depois de ativar ele, ele vai projetar uma área de luz de curto alcance, que vai durar de um minuto, aproximadamente um minuto antes de diminuir. Tier 2 é... a lanterna UV, que tem um brilho mais intenso, maior alcance, e um foco mais restrito, mas que carrega a UV muito mais rapidamente. Eu não gostei muito disso, deles colocarem o glow stick como tier 1 e a UV como tier 2, a lanterna UV como tier 2, porque isso vai eliminar uma opção que a gente vai ter de ferramenta. Atualmente, você pode ter ao mesmo tempo o glow stick e a lanterna UV. Depois que vier esse patch, você não vai poder levar os dois com você. Você vai ter que escolher um dos dias. Isso eu não gostei muito. Mas do resto, eu... das mudanças, eu gostei bastante. Eu não gostei muito porque em alguns mapas, como o antigo Asylum, que era bem grande, às vezes eu usava o UV para marcar o caminho. Porque o Asylum era... o antigo Asylum era... o mapa era tudo muito parecido, os corredores eram todos muito parecidos. então, às vezes, você começava a ficar dando volta, entrando e saindo de sala, e não sei o que, e tal, e você ficava na dúvida, será que eu já passei por aqui ou não? E às vezes, você marcando o caminho com... o trecho importante com o UV, você não ficava na dúvida de onde que era exatamente a localização. É claro que a gente pode fazer esse tipo de marcação com outras coisas. Eu costumo, muitas vezes, deixar o IMF, porque se o fantasma fizer alguma interação, ele vai fazer barulho. sem falar que tem a luzinha, que não é das mais fortes, mas ainda tem a luzinha ali, e o barulho você ouve de longe. Bom, e o Tier 3 é a UV Light Pro. Uma lanterna gorduchinha que é muito mais brilhante e tem um foco muito maior e carrega muito mais rápido ainda. Perfeita para localizar a evidência UV rapidamente e em larga escala. as pilhas de sal também vão receber algumas novas propriedades, mas vocês vão precisar esperar para ver isso em breve. O que isso poderia ser? Bom, isso eu não estou falando do jogo. Vamos entrar um pouquinho nessa questão de folclore, de fantasmas e esse tipo de coisa assim. Muitas vezes o sal era tido em superstições como tendo propriedades de dar boa sorte ou má sorte de proteção e coisas similares. Tem até aquela supressão que se você deixar cair sal você tem que pegar um punhadinho de sal e jogar por cima do ombro não sei o que. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Também tem aquela coisa de o sal abençoado da mesma forma que tem água benta. Enfim, então eu imagino que talvez eles possam fazer algo nesse sentido. Não sei, não estou com nenhuma informação a respeito do que eles vão fazer com o sal. Eu estou partindo apenas do folclore em relação a sal para fazer uma suposição, uma hipótese. do que eles podem usar como inspiração. Eu não sei o que eles vão fazer com o sal. Se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm alguma coisa a falar a respeito, coloquem aí. Isso também vai arrumar outro grande problema ao tentar vender as suas fotos para a ghost hunting distribution, a distribuição de caça fantasmas, de caça fantasmas, alguma coisa assim. Não sei traduz o nome, mas eu acho que deveria ser algum tipo de empresa ou revista, alguma coisa do gênero que forneça alguma verba para pagar o serviço, porque, sério, ninguém vai arriscar a própria vida pela merreca que eles oferecem aí. Você pode até falar, pô, mas em algumas missões você pode conseguir 700 dólares e isso aí se você converter para outros países, dar uma bela de uma grana e não sei o que, não sei o que lá, bababá, primeiro lugar, 700 dólares é uma missão numa dificuldade bem encrespada, não é uma missão comum, e é você fazendo tudo que aquela missão pode fazer e nós temos que entender que esses caçadores de fantasmas estão nos Estados Unidos, então não tem essa de uma conversão mais favorável nem nada assim, eles vão estar usando para o dia a dia também dólar, então vai ser 700 manguinho como se fosse 700 reais aqui no Brasil. tudo bem, 700 reais fazem a diferença na vida de muita gente aí, né, mas 700 reais nós estamos falando numa missão que deu muito dinheiro, você arriscaria sua vida por sem mango? Vamos ser honestos, tem que haver alguma outra forma de compensação, além do que a investigação ali paga, eu imagino que esse seja o valor que o dono da casa paga pela investigação e que esse ghost hunting distribution talvez seja alguma revista, alguma coisa que faça essas publicações nesse mundinho aí do onde tem esses fantasmas, esse tipo de coisa assim, e você venda essas fotos para eles em troca de uma renda adicional, enfim, porque estamos falando de pessoas que colocam verificavelmente a vida delas em risco por causa de fantasmas, fantasmas capazes de matar, né, mas enfim, isso é falando um pouquinho de lore dentro do jogo, né, do dentro do cenário do jogo, fantasmas não existem na realidade, né, gente, a gente está falando de uma brincadeira que, enfim, e você sempre vai poder dar uma chacoalhada no glow stick para dar uma reavivada nele, o que condiz com a realidade desses bastõezinhos, porque se você chacoalha ele, você dá uma agitada nos produtos químicos que estão ali dentro mistura ele um pouco melhor, então dos dois produtos que se misturam para gerar a luz, que inicialmente estavam separados, à medida que a reação vai decaindo, se você der essa chacoalhada, você pode aumentar a interação entre os dois produtos, de partes que ainda não haviam se misturado, e aí dá uma reavivada nesse brilho, tá? Enfim. E isso é o que nós temos do preview 11, e em breve nós teremos mais teasers. Eu não sei o cronograma deles, para esses teasers, mas baseado no que a gente está vendo, e baseado no que eu ouvi desse youtuber holandês que ele tem contato com os devs, parece que a gente vai ter um preview por semana, eu não posso garantir isso, mas um preview por semana até julho, quando for lançado em julho, sendo que julho pode ser qualquer dia, do dia primeiro até o último dia de julho, né? Então nós temos vários previews aí pela frente, mas já é uma forma de ir ajudando a gente a lidar com essa curiosidade, com essa ansiedade pelo brinquedo novo, né? Não que a gente não possa brincar com o Fasmo, mas o jogo vai mudar tanto que ele vai dar uma reavivada pra gente, pra quem já tava entrando numa coisa de mesmice com o Fasmo e não sei o que, não sei o que lá, isso vai dar uma reagitada, né? Ver quais foram as mudanças, tentar as coisas novas, combinações novas, né? Eu acredito que ainda tenha espaço pra mais alguns fantasmas novos, eu não sei quando eles vão adicionar fantasmas novas, mas eu espero que a gente ainda tenha até o jogo ser completamente lançado, né? Até a gente chegar na versão 1.0, que a gente tá no 0.8.1.7 agora, é, então a gente tem ainda mais algumas coisas pela frente, eu imagino que a gente tenha mais algumas novidades e tem algumas combinações de evidências que ainda não são possíveis pra alguns fantasmas, é, se você, algumas combinações de evidências não resultam em fantasma nenhum, é isso que eu tô tentando dizer, então tem espaço pra mais fantasmas. Uma coisa agora, pessoal, minha, não é do jogo, não esperem isso no jogo, mas que eu gostaria de ver no jogo, que eu já vi em outros jogos de caça fantasma, seria eles separarem o sistema de aquecimento das casas da energia elétrica. eu entendo que muitos sistemas de aquecimento eles têm base na energia elétrica, quando eu tava na China todo meu sistema de aquecimento era com base em energia elétrica, eu vivia um tempo na China, quando eu tava fazendo intercâmbio lá, eu fui estudar o idioma chinês e cultura chinesa na China, numa universidade chinesa, a universidade da província de Hubei, na cidade de Wuhan, na época que eu fui pra lá, ninguém conhecia Wuhan aqui no Brasil, mas hoje talvez vocês reconheçam o nome da cidade por causa de uma certa doença que espalhou pelo mundo que começou lá, eu até hoje não consegui contato com algumas pessoas que eu tinha contato lá em Wuhan desde da coisa toda, não sei o que aconteceu dessas pessoas, mas enfim, vamos voltar aqui ao jogo, é que é uma preocupação que eu tenho bons amigos, alguns que eu não tive mais notícias, enfim, vamos voltar aqui ao jogo, o que eu estava falando, se a gente separar o sistema de aquecimento do sistema de energia, a gente pode criar uma diferença maior entre fantasmas que são influenciados por essas coisas, por exemplo, quando você desliga energia, você ao mesmo tempo vai estar dando um boost no Rantul e na Mer, porque não vai ter luz e no Rantul porque a temperatura vai ficar baixa, não vai aquecer. Se você separar isso, você vai ter evidências secundárias relativas a isso diferentes e você vai talvez até ter espaço para ter uma autonomia maior desses fantasmas, para diferenciar eles melhor e abrir caminho para mais fantasmas. Um jogo que fez essa diferenciação, se eu não me engano, foi o Ghost Exiles. Eu não tenho certeza, porque hoje em dia já são tantos jogos de caça fantasma que eu não tenho certeza se foi ele, mas foi um dos jogos que eu vi e se eu não me engano, ele fazia essa diferença. Você tinha que ligar separadamente o sistema de aquecimento e a caixa de força nos concratos que você ia. tudo bem, isso vai causar problemas em alguns mapas, por exemplo, alguns mapas como o acampamento, não vai ter um sistema de aquecimento diretamente ligado à energia elétrica, vai ser dentro das barracas, os aquecedores, em algumas barracas, se eu me lembro corretamente. Você também tem a fogueira. Então, é possível se fazer algum joguinho nesse sentido com os comportamentos dos fantasmas. você vai poder talvez, por exemplo, diferenciar um fantasma que é influenciado por, melhor, fantasma que é influenciado pela eletricidade, de um que é influenciado por fontes de calor, como, por exemplo, as chamas e a fogueira, né, e as velas, e etc. Dá pra fazer algum jogo aí nesse sentido, é o que eu tô querendo dizer. Talvez tenha espaço pra fazer alguma coisa interessante. Enfim, mas isso aí sou eu mexendo nas minhas caraminholas aqui e tentando ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer pra acrescentar algo mas eu não tenho influência nenhuma no jogo, eu não tenho influência nenhuma nos devs, então as chances do que eu falo venha ter pessoalmente um peso são praticamente nulas, o máximo que eu posso fazer é dar uma opinião no Discord. E como a parte de sugestões no Discord já não está mais disponível há algum tempo, então isso aí fica meio sem saída, né? eu eu entendo que é por causa do grande volume de pessoas que estavam mandando sugestões, eles não tinham tempo de trabalhar no jogo e ficar lendo sugestão de jogador, né? Então eu entendo muito bem a questão do porquê foi tirado aí, a questão da sugestão, mas enfim, é o preço do sucesso do jogo também, né? E se ele não tivesse tido sucesso, a gente não estaria aqui agora jogando ele, falando dele, né? Então é isso aí pessoal, é isso do preview, eu vou colocar isso aqui para para edição, para renderizar o mais rápido possível, então eu acho que não vai dar tempo de eu colocar nenhum jogo para vocês, tá? Mas a gente volta com uma partida na terça-feira, tudo bem? Até mais, gente!